É assim que seus amizades estão indo embora, é porque Deus quer avisar de novo, cabra! A palavra baixa, está soprando um vento aqui nesta congregação! Vai poder correr em carro secreto da luz e as navelas de Ancius! Glória! 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 O Espírito vai queimar aqui esta noite. Glória! Vai queimar nos teus projetos, adolescente, em rumo que projeta, sem noto, a divogado, queima graças aos que falava e extra, vem me projetando, ser médica, mas o projeto de Deus é um projeto diferente Deus vai te dar entendimento graça é daquilo de Jeová quem sabe que vai falar inglês uma grande multinacional mas Deus no projeto dele está quebrando o teu carro matando o país e dizendo para mais outros idiomas além das tratadas a coming o reto do Espírito está soprando no grande cor Performance no meio das congregações recebe é recebe graça é A CIDADE NO BRASIL Aumento do Espírito que está descendo do truco da graça De quem te ouvir Está soprando no coração e até a noite É noite de encontro de Jeová Deus está pisar por mim aqui esta noite Mas a sua posição vai suprir Até dias ficou acompanhado Até dias ficou acompanhado